Olá pessoal, meu nome é Dorothy e eu tenho 16 anos. Me conte, você sabe o que é uma teoria da conspiração? Algumas pessoas acreditam que estamos sendo vigiados e controlados por alguns governantes misteriosos e poderosos. Espero que você não seja um deles. Mesmo assim, quero te contar o que a crença do meu pai em uma dessas teorias acabou custando a nossa família. Inscreva-se no canal e não se esqueça de usar um chapéu de alumínio, hein? Nossa família parecia completamente normal. Meu pai era gerente em uma grande empresa e minha mãe era designer de interiores. Como todos os meus colegas, eu ia para a escola e gostava de sair com meus amigos. Uma das minhas amigas mais próximas era Susan. Nós até nos sentávamos uma ao lado da outra durante a aula. Minha família morava em uma casa quase no centro da cidade, o que era muito conveniente. Quase todos os lugares que íamos ficavam perto de lá. O supermercado, minha escola, o trabalho do papai. Mas isso não era a parte mais importante sobre a casa. Havia uma porta de metal pesada em nosso quintal, que levava ao subsolo. Consegue adivinhar o que havia atrás daquela porta? Isso mesmo! Há quase sete metros abaixo da terra, havia um bunker de verdade, que meu pai vinha construindo há vários anos. Ele acreditava que, um dia, aquele bunker nos salvaria. Claro, eu não acreditava em nenhuma dessas bobagens, mas não podia dizer isso a ele. Em primeiro lugar, minha mãe o apoiava. E em segundo lugar, ele era meu pai e eu o respeitava. No entanto, uma noite, algo completamente inesperado aconteceu. Estávamos fazendo algumas tarefas domésticas quando o programa de TV que assistíamos foi repentinamente interrompido por uma mensagem urgente do prefeito da nossa cidade. Ele declarou emergência, dizendo que o furacão mais forte da história estava se aproximando. Ele já havia devastado alguns assentamentos e agora estava se aproximando de nós. O prefeito pediu aos moradores que deixassem suas casas e saíssem imediatamente da cidade. Meu pai ficou muito feliz. Ele deu um pulo e disse que nossa hora havia chegado. Não iríamos a lugar nenhum e, em vez disso, esperaríamos em nosso bunker até que o apocalipse tivesse acabado. Minha mãe e eu pegamos somente o necessário e corremos atrás dele. O tempo lá fora já estava piorando e eu fiquei com muito medo. Descemos até o bunker e fechamos as portas atrás de nós. Lá dentro, havia tudo o que pudéssemos precisar durante um período de dois anos. Alimentos, água, baterias carregadas e geradores elétricos. Papai estocou até mesmo livros e CDs e baixou centenas de filmes no computador para que tivéssemos algo para fazer. Durante nossa longa estadia no subsolo, todos nós esperamos e ouvimos o que estava acontecendo acima de nós. Não havia sinal de telefone por causa das grossas paredes do bunker. Então, não podíamos ligar para ninguém ou assistir as últimas notícias. Nós apenas sentamos e esperamos. Um dia se passou assim e depois outro. Mas nada aconteceu. Eu até comecei a duvidar que aquele furacão tivesse atingido nossa cidade. Talvez o prefeito tenha cometido um erro e nós estivéssemos realmente seguros. Mas de repente, o bunker estremeceu com um forte impacto. Algo estava acontecendo lá em cima. Ficamos com medo e olhamos para a poeira caindo do teto. Algo bateu na porta do bunker diversas vezes e então ouvimos alguns ruídos de arranhões. Nós estávamos todos pensando em como seria assustador se estivéssemos lá fora naquele momento. Eu imaginei que um verdadeiro apocalipse estava acontecendo. Eu até pensei que, naquele momento, só deveria haver ruínas e um verdadeiro inferno onde nossa cidade costumava estar. Enquanto nós estávamos sentados lá, aquecidos e seguros. É assim que passamos a morar em um bunker. Durante o dia, meus pais faziam suas próprias coisas, enquanto eu ficava sentada em meu quartinho, comendo lanches e assistindo programas de TV. Vários dias se passaram assim. Não demorou muito até eu parar de contar quanto tempo passamos naquele bunker. Talvez dias ou talvez meses. Meu pai estava esperando que o desastre acabasse, para que pudéssemos voltar à vida normal. Durante esse tempo, ouvimos vários outros estrondos e sons estridentes acima de nós. Muito tempo se passou dessa maneira. Ainda tínhamos bastante comida e água. Então, não nos preocupávamos com o nosso futuro. A única coisa que nos incomodava é que estávamos ficando sem programas de TV inéditos para assistir. No entanto, um dia, quando tínhamos acabado de almoçar, ouvimos uma batida na porta do bunker. Não era o furacão fazendo aquele som. Claramente, havia alguém vivo batendo na porta do outro lado. Meu pai criou a coragem e abriu a porta. A luz brilhante do sol e o ar fresco inundaram o bunker. Foi tão emocionante. Vimos um homem do lado de fora da porta. Era um policial. Saímos do bunker e olhamos ao redor. Havia apenas uma pilha de entulho, onde nossa casa costumava ser. Alguns trabalhadores estavam limpando tudo para construir algo novo. Havia uma escavadeira ali perto. Não era o apocalipse que eu tinha imaginado, mas algo, obviamente, aconteceu com a nossa casa. Oficial, espero que o furacão tenha passado e estejamos todos seguros, meu pai perguntou. O policial sorriu alegremente e disse que o furacão havia sido terrível, mas que estava tudo bem agora. Ele perguntou se havia algum lugar para onde pudéssemos ir. Papai disse que íamos ficar em um hotel ali perto durante um tempo. Caminhamos pela cidade e olhamos tudo ao nosso redor. Algo me parecia estranho. Todas as outras casas da cidade estavam intactas. Será que a nossa casa seria a última a ser reconstruída depois do furacão? Conseguimos um quarto grande no hotel e, finalmente, comemos uma refeição normal. Eu não conseguia nem mais ver comida enlatada na minha frente. Pela primeira vez em muito tempo, conseguimos tomar um banho normal e passar a noite em camas confortáveis. No dia seguinte, meus pais cuidaram de seus negócios e eu liguei para minha amiga Susan. Assim que ela ouviu minha voz, ela perguntou surpresa. Dorothy, onde diabos você esteve? Eu disse a ela que tinha muitas novidades para contar e sugeri que nos encontrássemos. Claro, ela concordou alegremente. Disse aos meus pais que ia dar uma volta e que não voltaria muito tarde. Encontrei a Susan em um parque. Eu a abracei e disse a ela o quão feliz eu estava por ela estar bem. Mas minha amiga não entendeu sobre o que eu estava falando. Fomos a um café e contei a Susan uma incrível história sobre como me escondi do furacão em um bunker. Ela me ouviu, parecendo-o preocupada, e então disse Dorothy, não quero te decepcionar, mas não houve nenhum furacão. Não entendi do que ela estava falando. Afinal, o prefeito havia dito claramente que o furacão estava se aproximando. A Susan disse que o prefeito cometeu um erro naquela época. Aparentemente, houve apenas uma leve brisa que não poderia ter destruído nem mesmo uma casinha de cachorro. Achei tudo muito suspeito. Mas o que ouvimos quando estávamos no bunker e o que aconteceu com a nossa casa então? A Susan disse que poucos dias depois da mensagem do prefeito, levaram máquinas de construção até a nossa casa e a demoliram. Foi o que ouvimos enquanto estávamos no bunker. E todos na cidade foram informados de que tínhamos deixado nossa casa e ido para outro estado. Isso era demais para mim. Me despedi da Susan e corri para o lugar onde ficava nossa casa. Os trabalhadores já haviam cavado um grande buraco em seu lugar e agora estavam construindo outra coisa. Perguntei a um deles o que estava acontecendo e ele disse que em breve haveria um shopping center ali. Como assim? Eles me disseram que o prefeito havia comprado aquele terreno e que agora era um canteiro de obras. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo, mas o oficial que nos tirou do bunker disse que houve um furacão que destruiu a nossa casa. Ele mentiu para nós. Corri para a delegacia que ficava ali perto. Quando entrei na delegacia, imediatamente encontrei aquele policial e disse que sabia tudo sobre suas mentiras. Não houve furacão nenhum e nossa casa foi demolida por ordem do prefeito. O policial não me ouviu depois disso. Ele deu um pulo, me agarrou pelo braço e disse que precisávamos falar com alguém. Fiquei um pouco assustada. De quem ele estava falando? Porém, assim que chegamos na prefeitura, eu entendi tudo. O prefeito não pareceu surpreso em me ver. Suponho que você já esteja sabendo de tudo. Ele disse alegremente. Eu fiquei com raiva e exigi que ele nos devolvesse a nossa casa. O prefeito simplesmente sorriu e disse que queria comprar nossa propriedade legalmente. Mas meu pai se recusava terminantemente a vendê-la, dizendo que estava construindo um bunker ali há muito tempo. Foi quando o prefeito decidiu jogar sujo e contou a história do furacão. O plano dele deu certo. Nós nos escondemos no bunker. E o prefeito aproveitou a nossa ausência e tomou as terras para si. Por fim, ele me pediu para não contar a ninguém. E então ele acrescentou. Não que eu me importasse se você contasse a alguém. Ninguém iria acreditar em você mesmo. Corri de volta para o hotel para contar sobre essa terrível decepção para o meu pai. Porém, quando finalmente cheguei lá, fiquei horrorizada ao descobrir que meus pais haviam se mudado. Como assim? Eles nem me avisaram. Me disseram na recepção que meu pai havia deixado um bilhete para mim. Eu abri e li. Dorothy, venha imediatamente a este endereço. Dizia o bilhete. Eu fiquei muito inquieta. O que estava acontecendo? Para onde meu pai estava me mandando? Entrei em um táxi e pedi que me levassem até aquele endereço. Aparentemente, era fora da cidade. Então, tínhamos um longo caminho pela frente. Pensei em tudo o que aconteceu durante todo o caminho até lá. Seria impossível acreditar se aquilo não tivesse acontecido comigo mesma. Eu estava furiosa com meu pai. Por que ele foi tão ingênuo e acreditou nessas tolices? Por causa disso, perdemos a nossa casa. Já era de manhã quando finalmente chegamos. O táxi parou em frente a uma pequena casa em ruínas no interior. O que imediatamente me chamou a atenção foi uma porta de metal ao lado da casa, que levava ao subsolo. O quê? De novo? A porta se abriu e eu vi meus pais. Eles pediram para eu me apressar. Mesmo sem acreditar que aquilo estava acontecendo de novo, eu entrei. Uma vez lá dentro, meu pai me disse que tinha comprado aquele bunker com o que sobrou do nosso dinheiro e agora moraríamos ali. Eu disse que precisava contar a verdade. Eu disse que não houve furacão e que nossa casa havia sido demolida pelo prefeito da cidade. Mas meu pai não quis me ouvir. Ele disse que não importava mais. Enquanto estávamos no hotel, ele estudou cuidadosamente as últimas notícias e soube que uma pandemia estava se alastrando pelo mundo. E em breve, todas as pessoas seriam infectadas por um vírus perigoso. Então, até que o apocalipse acabasse, viveríamos naquele bunker. O que devo fazer? Estou com raiva do meu pai, de suas ideias malucas e quero viver como todas as pessoas normais vivem, em uma casa de verdade. Mas como posso contar aos meus pais sobre isso? Escreva suas ideias nos comentários, porque eu não sei se vou conseguir viver mais dois anos no subsolo. Obrigado. 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 Obrigado.